Os deputados estaduais promoveram na Assembleia Legislativa uma audiência pública com a participação do presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado do PL do Amazonas, Marcelo Ramos, e parlamentares da bancada federal do Rio Grande do Sul. A comissão especial vai apresentar o relatório da reforma que será votado no plenário da Câmara e está ouvindo a população em todas as regiões do país. A vinda do presidente aqui despertou uma vontade muito grande dos sindicatos, das federações, da representação sindical, dos prefeitos, vereadores, participar e dizer a sua opinião sobre essa PEC. Quando se fala em reforma da Previdência, nós estamos dialogando até com as crianças que estão nos bancos escolares. Essa é uma lei que, se aprovada, vai durar 30, 40 anos, portanto, isso é um assunto que interessa a todos. Com a plateia formada principalmente por pequenos produtores rurais, Marcelo Ramos defendeu a necessidade de uma reforma da Previdência para combater privilégios. Mas adiantou que alguns pontos polêmicos serão revistos, com base na manifestação que tem colhido dos partidos. A retirada de trabalhadores rurais, a retirada da mudança para idosos e deficientes de baixa renda, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, a mudança de regra para professores. Fora isso, temos três temas que eu julgo muito sensíveis. O tema da capitalização, que capitalização pura, como o governo propõe, não nos parece que seja algo seguro para o futuro do país. A desconstitucionalização, que nós vamos discutir item a item, não como tese, vendo o que tem que ficar na Constituição e o que tem que sair. E também a questão da manutenção dos estados e municípios na reforma. O texto do Planalto já recebeu 277 emendas. A Comissão Especial está buscando consensos para facilitar a tramitação. O governo está legitimado para apresentar uma proposta, tanto quanto a Câmara dos Deputados está legitimada para adequá-la. Nós temos responsabilidade com necessário e urgente ajuste fiscal, que o nosso país precisa fazer, mas esse ajuste fiscal não pode exigir sacrifício de pessoas que já vivem de sacrifícios, como trabalhadores rurais, como idosos e deficientes de baixa renda. Eu tenho certeza que ouvindo a sociedade, dialogando, andando por todo o país, que o nosso país é de dimensões continentais e com realidades muito distintas, nós vamos encontrar a justa medida para entregar um projeto equilibrado para o país. Obrigado. 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 Obrigado.